Uma decisão judicial concedida à empresa matriz só pode ser aproveitada pelas filiais se elas estiverem descritas no processo desde o início. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, que jogou um processo que envolve uma empresa de comércio eletrônico de Goiás. O ICMS é a sigla que identifica o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. São tributos que você, aí de casa, paga ao comprar um produto. É o principal tributo brasileiro em termos de arrecadação. O que mais se arrecada vem da cobrança do ICMS. E no ICMS é um tributo geral sobre consumo. Você consumir qualquer bem ou serviço de comunicação, de transporte, você paga o ICMS. Ele paga para o comerciante e o contribuinte de direito, que é o comerciante, ele recolhe para os cofres públicos, no caso do Estado e do Distrito Federal. E foi por causa de uma diferença no percentual desse imposto, cobrado por compras feitas pela internet ou por telefone, que uma empresa entrou na Justiça e conseguiu uma eliminar para cancelar a cobrança. Mas ela queria que a decisão que suspendeu o pagamento dessa diferença do ICMS fosse estendida automaticamente para as filiais do grupo. O Tribunal de Justiça de Goiás negou o pedido. A empresa, então, entrou com recurso no STJ. Segundo o relator, ministro Humberto Martins, para que a eliminar seja aproveitada pelas filiais, os estabelecimentos devem ser minuciosamente descritos no processo desde o início, não sendo automática a extensão dos efeitos da decisão. Não poderão as filiais que não forem nominadas na ação se aproveitarem ou não alcançam as filiais que não estiverem nominadas na ação.